O que é isso? O que é isso? Só que é bem bom, né? Falaram que é muito longe... É então... É quando a festinha, tudo... Tudo gostoso, um monte de coisa assim, tudo apareceu, né? Você lembra como era, né? Ah, é... É como diz o acreditado, ferve a amizade enquanto ferve a panela, né? O que é isso? É um ditado, provérbio romano... Ferve a amizade enquanto ferve a panela. O que quer dizer? Enquanto tem fartura? Enquanto tem fartura, está todo mundo... Preto, né? Isso, né? Quando não tem mais nada, todo mundo foge, né? É, eu me sinto disso ao vivente do ser humano, né? Então... Quando não tem mais dinheiro, o pessoal pira, né? É só na alegria, na hora da tristeza... Na hora da tristeza, um abraço, né? E isso quer saber, né? É isso aí mesmo. O homem moderno tem sua mentalidade formada por TV e jornais. Quem sou eu? Você não sabe quem é. O que somos foi copiado de Hollywood. Hollywood? Eu acho que é mais uma chanchada da Atlântida. Ah! Lembrei. O tio Andropoulos veio me visitar. Ele tem que fazer um curso de línguas neolatinas. E vai ficar aqui conosco uns dias. Tudo bem pra você? O quê? Sim, ele tem esse nome. Porque ele é professor de filologia clássica. E vai fazer um curso de especialização em São Paulo. Então, ele precisa da ajuda de seus queridos sobrinhos. É. Ah, não. Pare com isso. Pode ser um chato. Vou ter que cozinhar pra ele? Ah, não. Mas é só por uma semana. Ele toma sopa de letrinhas exatamente ao meio-dia e recita versos de tamanhos. As armas e os barões assinalados. Você está louco? Não vou aguentar um chato desses. Manda ele comer num restaurante. Você e seus parentes chatos. Meu Deus. Onde eu fui me meter? Não? Ahahahah. Ahahahah. Niçoo. Olá, olá meus queridos sobrinhos as armas e os barões assinalados, sabem de que canto é? Os Lusíadas? Conhece essa obra? Tente que o Andrus, seja bem vindo a nossa residência, pensei que fosse maior isso, tá certo é pequeno, mas é confortável, não? Ah, esses apartamentos modernos meu tempo havia o ar puro do campo e cantar orado pros pássaros eu quero ir na casa, usar no campo, no futebol esquinas, tem mais vida fique à vontade um negativo, é nesse mesmo, né? Ah, as duventudes, tudo lhes falta, educação e boas maneiras Tio, seu quarto é por aqui Seja um pouco mais delicada com o meu tio Dá uma olhadinha, já Eu já estou acostumado Só arrumei me lembre Que que é isso? Que que é isso? Ele me deixou por esse vídeo que ele quer comer Suco de letrinhas, menos o C e o B Suco de uvas verdes, além de gemas e ovos Nem duras e nem molhas Vamos cair daquilo a muito mais teus parentes, poxa Jesus, alidacho, ele é só de ouvir Ele é parente Somos todos parecidos Fazer o que? A CIDADE NO BRASIL O que? O senhor gastou tudo? Não, eu aguentei o senhor Desculpa, meu tio Ah, você não tem que ir lá fazer o seu curso de pós-graduação em letras clássicas Vai, 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 guarda Olha E a corda E a corda E a corda A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?